O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Eu não me falo O que é que você faz? Eu não quero fazer uma pista dessas! Vamos lá! Não! Espera! Eu gostei demais! Eu não acredito! Depois de tudo que a gente passou junto, você não confia em mim! Cadê a minha mochila? Eu escondi! Num lugar onde você nunca vai achar! Está ali atrás, não tá? E aí? Só aí! Eu pego sua mochila e te derrubo! Rima! Quase dá não! Infelizmente, eu e o reino estamos em momentos de muita simpatia policial! Ela! 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 Soltem ele! Soltem ele agora! Tendo magas, cicatrizes, Inchaços e varizes! E venga, venga, caralhado! A ilha do feirão, confiado e solteirão! É o feirão! É no fundo um sonho, eu quero ser! É o feirão! É o feirão! É o feirão! É o feirão! amada! Já tchau! Já tchau! Obrigado.